Boa noite. Aproveitando o período festivo que é o Carnaval, a Igreja Católica realiza durante estes quatro dias de folia um retiro para jovens católicos. E durante o período tem sido aprofundado o estudo do tema da campanha da fraternidade do ano de 2014. Neste sábado, segundo dia de Carnaval, começou o retiro da juventude católica no povoado Bacabalzinho. No município de Itapecuru Mirim, a 16 quilômetros da sede de Presidente Vargas, o retiro é mais uma oportunidade para refletir sobre os acontecimentos do dia a dia dos nossos jovens, que migram para outras regiões em busca de trabalho. Todo o retiro será baseado no tema da campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade e Tráfico Um Ano, com o lema É para a Liberdade que Cristo nos libertou. Com a assessoria de Hilton César, da paróquia de Santa Luzia, da Diocese de Coroatá, o evento será abrangente para jovens de várias paróquias, como o de Presidente Vargas, Vargem Grande, Nina Rodrigues, Itapecuru Mirim, Peritoró e Cantanhete. Primeiro que o retiro a gente decidiu fazer como um espaço, um momento propício para a juventude se unir, se reunir para debater esse tema. A gente tem que parar de pensar um pouquinho que o retiro é uma fuga do Carnaval, não é. É uma opção. A gente tem a opção de querer ir para o espaço com os foliões ou querer estar em outro espaço, debatendo um problema comum nosso. A questão do tráfico humano é muito presente, apesar de a gente achar que não, principalmente para o trabalho escravo. O quanto de nós não conhecemos amigos ou parentes que foram necessários sair da nossa cidade para ir trabalhar em outros lugares sem condições necessárias, sem um salário digno, sem ter como voltar para visitar sua família. Sem gente que vai embora, passa 10, 15 anos para poder juntar um dinheiro para vir ver a família novamente. Então, decidimos debater esse tema sobre o tráfico humano que está muito presente no nosso Maranhão. A questão do tráfico, nossas cidades aqui do Setor 3, Presente Varro, Itapeco, Urubagem e Granina Rodrigues, ele é muito presente. E principalmente no meio da juventude. Então, as principais pessoas resgatadas de trabalho escravo por conta do tráfico são jovens entre 18 e 34 anos. Então, é um tema que a juventude precisa debater. E a gente encontrou nesse espaço dos cinco dias de carnaval, encontramos esses jovens que gostariam, que querem estar aqui conosco, debatendo sobre essa temática, para ver se a gente encontra algumas saídas, algumas formas de enfrentamento para esse problema do nosso estado. Esse momento importante, esse retiro que eles estão fazendo de carnaval, é um meio de livrar os jovens daquele bundão lá fora, aquelas festas, as bebidas. E tanto correria e corre-correm, é isso. E é livrar os maus pensamentos desse jovem. E transmitir esse pensamento positivo que é da igreja. Então, é parabenizado o trabalho deles. E nós também participamos com eles. Estamos todos no movimento jovem. Que somos todos jovens para Deus. Então, é satisfatório e bem bonito para as pessoas. O que você acha, como é que você vê aí esse tema abordado da campanha da fraternidade, fraternidade e tráfico humano? Esse tema é importante porque fala sobre as complementações das coisas que acontecem. E nem foi falado, todos os trabalhos que não temos aqui, tem nos lugares, mas as pessoas vão com a intenção de ganhar um salário melhor, né? E quando são escravizadas. É isso. Não receber bons tratamentos e propostas que são valorizadas aqui, mas quando chegam lá não tem nenhum sentido do que foi dito aqui. É, esse tema é muito bom para os jovens. E a gente vai passar para os outros jovens que não vieram para cá. Vamos tentar ajudar o máximo que a gente puder. É interessante quando acontece isso, que mostra para a sociedade que tem outras oportunidades, que tem outras atividades que não são aquelas impostas pela atual situação e regime que nós vivemos. Por exemplo, esses jovens decidiram deixar o carnaval para, durante esses dias, rezar, estar em retiro e estudar. E com isso buscar mais informações. E esse primeiro momento foi o tema da campanha da fraternidade, tráfico humano. E justamente mostrar que um dos maiores envolvidos nesta realidade do tráfico humano é a juventude. Infelizmente, os maiores traficados para o trabalho escravo são jovens. Então, os principais agentes desta realidade são eles que estão vivenciando isto.